Opa, é assim que eu vou começar o vídeo de hoje, ritmo de festa, música boa, uuuh, ó, hoje de manhã eu recebi uma mensagenzinha no celular, pã, quando eu olhei, era o chefe, Cristiana Rao, DJ, o uniforme tá pronto, ha ha ha, esse cara faz meu coração, ó, pular pela boca, é isso aí, né? Ah, bom dia meu amigo, boa noite né, boa tarde, já tão, já tão prestes, prestes a acabar o bom dia aí, galera, ó, tô com o Cris aqui, bom, todo mundo sabe, o Cris me patrocina, a Rao Esportes galera, e eu vou mostrar pra vocês agora a minha linha completa pra todas as modalidades aí 2017, que o DJ California vai tá usando aí, o Cris vai apresentar junto comigo aí, olha aí, fala Cris. Bom, esse aqui é o Speed Suit, né DJ, esse aqui é o patins, é isso aí galera, esse aí é o Speed Suit, a peça top toda feita de poliamina, que o DJ California usa aí nos treinos de patins de velocidade, top demais, dá pra correr também, a peça top aí, bacanerma, ó, vai vendo, calça, uuuh, olha aí, tudo personalizado, com as cores aí do DJ California e o acabamento que vocês já conhecem, né? o top, o melhor do planeta, vai vendo, olha isso aí, refletivo, calça com forro, calça sem forro, isso, forro de motambike importado, top, ha, que ninguém quer ser feio, né, ficar com a bunda assada, galera, poliamido, negócio top, vai vendo aí, bermuda pro DJ, uuuh, vai vendo, o short do DJ, ha, de corrida, patinação, várias modalidades aí galera, top demais, com forro e sem forro, né DJ? ó, isso aí, ó, vai vendo, pensa que não, ha, de milionário, vai vendo aí, olha aí, a camisa do DJ California, toda confeccionada, poliamina, tem isso não, gente? uuuh, é isso aí, DJ, agora sem forro dezessete, você tá servido, uuuh, e o breterazinho pra combinar com a, gente, olha, isso é uma obra de arte, pensa que não, olha a qualidade do acabamento, top demais, tudo com refletivo, putz, caramba, eu só tenho a agradecer a Deus, a todas as pessoas que colaboram comigo, e essa empresa aqui, que realmente é uma referência aí no mercado esportivo, brasileiro, como, né, realmente uma das melhores marcas aí, e eu sou muito feliz aí, honrado de receber esse presente aí, esse patrocínio, dessa marca tão foda aí, Cris, obrigado demais, cara! DJ, é isso aí, é um prazer pra gente, mais uma vez, poder te apoiar, te patrocinar, que a gente entende aí, o tanto que você representa, não só pra gente, mas pro esporte, pra gente, pros trabalhos que você faz aí, e ajuda um tanto de gente, então é um prazer pra gente poder fazer esse mix aqui de roupa pra você em 2017, ficar bonitão aí. Ah, valeu demais, mano, Deus te abençoe, tamo junto, galera, é nóis, DJ Califórnia 2017, vamos tá aí de todas as competições, mandar bala, é nóis, faca na caveira, tem isso demais, ha! Uuuuuh! Ha, ha, ha!